Esse vídeo é para você, para seus pais, seus amigos, seu chefe, especialmente para o presidente Lula, que acabou de voltar da China, porque acredito que ele vai de novo e você também quer ir para a China, né? Então, salva esse vídeo, porque tem dicas que valem Lula. Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivei aqui no Brasil faz 12 anos. Fica caderno, porque é importante, anota essas dicas. Aprender algumas palavras de chinês. Se você não tem tempo nenhum para nada, então pelo menos aprender algumas palavras. Eu vou te ensinar agora mesmo. Esse cincozinho palavrazinha, você tem que aprender, né? Porque os chineses, seus clientes, seus visitantes, vão ficar muito, muito felizes se você tentar falar chinês, de verdade. E claro, se você gostar e quer aprender um pouco mais, o melhor lugar para você aprender chinês é... Clube de Chinês. Acesse o nosso site, clubedechines.com.br, para saber mais. Como cumprimentar um chinês? Lá é muito mais comum a gente apertar a mão. Então não tem muitos detalhes de como apertar, como eu vou apertar com um teto, dois tetos. Não, aperta a mão mesmo, não tem muita frescura. É apertar a mão mesmo. E uma coisa mais importante. Aqui no Brasil é mais comum a gente chamar pelo nome. Por exemplo, Daniel, o Lucas, Cici. Então tudo é nome. Mas lá na China é mais comum a gente usar sobrenome. O nome inteiro na China, por exemplo, meu nome inteiro é Liao Si. Só as pessoas que me conhecem melhor me chamam o nome inteiro. Geralmente vai me chamar o quê? Professora Liao. Em chinês é Liao Lao Shi, sobrenome mais profissão ou mais cargo. Ou seja, por exemplo, se você chama presidente Xi Jinping, você chama Xi Zhu Xi. Xi é sobrenome dele e Zhu Xi é presidente. E claro, se você conhecer um presidente de alguma empresa, você também chama ele de sobrenome mais um cargo dele. Tem pessoas que falam, nossa, os chineses demoram para assinar um contrato, para fazer realmente um assinamento. Vai lá passear, vai comer, calaokê, algum entretenimento. Primeiro, muito importante, vai com calma, sem pressa. Porque os chineses valorizam muito a amizade. Negócio também é amizade. Eu fiz uma parceria no negócio, mas eu também ganhei uma amizade. Porque a amizade dura muito mais e tem muita mais confiança. Então se o chineses quiser te adicionar no WeChat, não se estranha. Porque ele está tratando você como se fosse uma nova amizade. Só uma frase. Seja pontual, pelo amor de Deus. Esse eu não preciso explicar mais nada, né? Pontual, né? Se você puder, chega um pouco antes, ainda melhor. Essa dica é se você acompanhar um chefe, especialmente um chefe chinês. Se você fazer reunião com os chineses, você não expressa sua opinião se seu chefe não pediu para você falar. É um pouco hierarquia. Na reunião, isso aparece mais ainda. Se você falar em frente ou sem pedir, expressar muito sua opinião, isso é um pouco ofendido para seu chefe. Antes de ir para a China, prepara um cartão pessoal. Sabe aquele cartão que tem informações? Tudo bem, hoje em dia a gente usa muito redes sociais, tal, tudo internet. Mas o cartão ainda funciona muito bem na área de negócio, né? Mais formal. Quando você dá cartão para seu cliente, visitante ou, enfim, sua parceria, você está com duas mãos e com informações viradas para ele. Tipo, para ele ver mesmo qual o seu nome, onde você trabalha e tudo mais. Essas informações são importantes. Não estar com uma mão só. Isso não é muito respeito. Essa é a boa, né? Dica gostosa. Porque na China, muito comum, né? A gente vai ter um panquete. Quando você vai lá visitar alguma empresa, fábrica, fazer alguma parceria, fazer algum negócio. Sempre o seu parceria chinês vai te levar para um panquete. Lembra que antes eu falei, né? Que sempre rola passeio, panquete, caloquei. Então, comer é uma coisa muito importante. Comer e beber. Sobre isso, tem duas dicas. Primeira, antes de sentar, você não senta em qualquer lugar. Porque geralmente um panquete chinês, quando tem muita gente, tem assento programado para cada um. Então, espera o anfitrião te leva ou te guiar para algum lugar para você sentar. Porque imagina você sentando no lugar de anfitrião que sem saber, né? A próxima dica ainda falando de comida. Na panquete, tenta experimentar pelo menos um pouco cada um de comida e tenta experimentar a bebida. O que é muito comum é chamar baijiu. É um cachaça chinês. Se você não bebe nada, tudo bem. Mas se você bebe, experimenta um pouco. É forte. Mas, mesmo se não gosta de você experimentar, isso mostra um respeito. Porque o anfitrião, ele escolheu com carinho essas coisas para você, né? É uma bebida forte. Tipo, não tem risco de ficar bêbado? Tem. Ou, tipo, é normal. Melhor ainda. Mais fácil de negócio acontecer. Fica bêbado, tudo bem. Dia seguinte, o contrato já está assinado e entregado no seu hotel. Os chineses acham que se você fica bêbado, você está 100% confiante nele. Você fica bêbado em um ambiente de trabalho, né? Já rolou amizade, né? Sim, já rolou amizade. Então, por isso tem a ver com amizade, isso mesmo. Última coisa, eu já falei sobre os números da China, né? Tem um vídeo aqui. Mas, falando de números, se você tem uma tata especial para escolher, para fazer, enfim, qualquer coisa, tenta escolher que tem número 8. E tenta evitar o número 4. Porque o 8 tem a ver com dinheiro e o 4 tem a ver com morte. Você não quer seu negócio morrer, né? Você quer que seu negócio tenha muito dinheiro, então faz isso, né? Porque o número realmente significa muito para os chineses. Então, essas foram as dicas de ouro de hoje. Se você tem alguma outra dica, né? Se você já foi para a China, pode deixar no comentário. E vamos revisar as palavras de hoje. E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. E aí